Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito, como é bonito ouvir teu coração. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem. Amados e amadas de Deus, chegamos ao quinto domingo da quaresma, hoje 21 de março. E ocorre na nossa liturgia o Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Muito bem. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem desejamos conhecer cada vez mais, cada vez melhor, a quem desejamos seguir bem de perto, revela-se fiel a Deus Pai até a morte em favor da humanidade. Alguém que nos amou a tal ponto. Alguém que nos amou ao extremo. Sabemos muito bem, ele mesmo quem disse, que a maior prova de amor é dar de si. Pensar no outro, fazer-se próximo, ser solidário, compassivo de coração. É com este testemunho que a gente é reconhecido como discípulo, discípula de Jesus. Jesus e muitos outros, com certeza, virão a nós. Jesus será visto. Jesus será reconhecido em nós. Já pensou? Que beleza. A cada dia somos desafiados a aprofundar a nossa decisão, afirmar os nossos passos. Não será fácil. É preciso ser coerente, é preciso ser atuante, dar continuidade. Toda hora é hora de eu dar o melhor de mim, de contribuir pelo bem de todos, sobretudo nas situações cruciais que estamos vivendo, vivenciando. Seguir Jesus implica em pôr-se a serviço dos outros. Foi o mestre quem disse, eu vim para servir. O cristão é como a semente, a semente que se abre aos outros. Não fica em si mesmado, trancado em si mesmo. O bom cristão tem olhos abertos para a realidade, sem medo de arriscar. Muito bem. Padre Nilo Lusa escreve assim, Só começamos a ser cristãos de verdade, quando o chamado do mestre nos atrai e nos comprometemos com ele. Então, este breve comentário, que com muito gosto partilho com você. Então, desejo a você um feliz domingo, com sua família, um bom descanso, nesse tempo que agora temos que ficar mais recolhidos. Então, é um tempo oportuno para a gente refletir. E sobretudo, não sozinho, isolado. Aproveitar que está em família, refletir juntos, celebrar o dia do Senhor. Aqui no Santuário da Penha, a Santa Missa, transmitida aí pelas plataformas digitais aqui do Convento da Penha. Facebook, o Instagram e o canal, então, do YouTube. Tá bom? Então, nosso abraço fraternal e desde já agradecidos pelo seu apoio, pelo seu prestígio, por nos acompanhar nas nossas celebrações aqui do Santuário. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva para vós o seu olhar misericordioso e vos dê a paz e todo o bem. Que o Senhor vos abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Amém.